Um ponto interessante, curioso, estranho, é que a gente não pode esquecer, olha que estranho, de ser minimamente poli. O que é poli? Poli é bem educado, mesmo porque a gente está reclamando em francês. Então, a reclamação não vai te eximir da responsabilidade de usar o tu ou o vous, por exemplo. Se você não sabe do que eu estou falando em francês, quando você fala com uma pessoa que você não conhece, em geral você vai usar o vous, o meu nome é vous. E quando você fala com uma pessoa que você conhece de uma forma mais íntima, como um amigo, um familiar, você vai usar o tu. Então, mesmo que você esteja reclamando, se a gente fizer uma volta aqui nas nossas frases, olha, você vai ver que em geral, je ne suis pas satisfé du votre service. Esse seu serviço eu ainda estou sendo educada, estou usando o vous, tá? Vous pouvez faire mieux que ça. Você poderia fazer melhor que isso, esse vous é no singular. Então, a gente vai usar ainda assim essa linguagem um pouco mais formal. Esses aspectos de formalidade da língua, eles não desaparecem quando você está reclamando. Agora, se você estiver querendo faltar com respeito com a pessoa, você vai tentar perder a vida, já passou dos limites, e às vezes você está até querendo machucar a pessoa, aí você vai usar nenhum tipo. Então, esse é um aspecto interessante de você perceber. Eu posso estar reclamando com cordialidade de vocês. Você sabia disso? Quero que você me conte aqui nos comentários, hein? Não vá achando que eu não leia depois os comentários. Para mim, é muito importante que você deixe o comentário, que você se inscreva aqui no meu canal, claro. Mas que você deixe o seu comentário, deixe se você gostou da aula ou não gostou da aula, ou o que você gostaria que fosse diferente. Porque isso me ajuda sempre a melhorar esse conteúdo que eu produzo por aqui com tanto carinho para você. Vamos seguindo. Mas eu tenho aqui um diálogo para a gente continuar. Um diálogo entre Claire e Margot. Claire e Margot são dois nomes próprios, nomes de personagens femininos. Seria o equivalente de Claire, Clara ou Claire. E Margot acho que não existe. Eu já ouvi Margot em português, mas eu não sei se é um nome que é tão comum. O que é o nosso desafio agora? É você escutar um pouco mais de francês. Você vai poder de novo baixar esse material, acompanhar a leitura aqui comigo. E reconhecendo, eu vou marcando aqui para você algumas expressões mais informais que a gente usa na hora de reclamar. Então, começa com a nossa personagem Claire. Salut, ça va? Salut, bof. Ça va pas du tout. J'ai passé la journée de la prison milleuse au travail. Oh non, qu'est-ce que s'est passé? Eh bien, d'abord, mon réveil n'a pas sonné, alors je suis arrivée en retard. Ensuite, mon ordinateur a planté. J'ai perdu tout mon travail. C'est inacceptable. Vraiment, c'est embêtant. Mais tu sais, ces choses arrivent de temps en temps, arrivent de temps en temps. Oui, je sais, mais ça ne s'arrête pas là. Le café à la machine était horrible. Et mon chef n'a fait que me donner des tâches ennuyeuses toute la journée. Ça semble une journée difficile, en effet. Et pour couronner le tout, il a commencé à pleuvoir quand je suis sortie du travail. Et j'ai oublié mon parapluyer à la maison. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Oh là là, c'est vraiment la poisse aujourd'hui. Oui, je suis vraiment énervée. J'en ai marre de cette journée. Je comprends. Parfois, il est bon de se plaindre un peu pour se sentir mieux. Tu veux qu'on aille boire un verre pour remonter le moral? Ça serait génial. Merci. J'espère que ça ira mieux après un verre. Et là, on va voir ce que j'ai fait d'eau ici. Donc, on va découvrir et parler un peu de ces expressions qui apparaissent ici. A première delas est est un boff. Boff. Je vais t'entendre elle déjà, mais boff signifie «mais ou menos ». Donc, quand quelqu'un demande pour vous, ou quand vous demandez pour quelqu'un «ce va ? » «tout bien ? » Et la personne répond «boff ». «Boff ». Elle n'est pas vraiment bien pour vous, non. C'est une expression bien informal. Vous n'avez pas besoin de ces expressions formales. Mais, é uma expression que quer dizer «mais ou menos ». Tipo, «mais ou menos » Mais ou menos, c'est verdad que je dois en portugués. Tem gente que fala assim. Mais, depois, ela fala «ce va pas du tout ». « Non t'entendre un peu plus bien. » « Je vais faire la journée da prison et tout le travail. » Essa palavra, «on et tout le travail ». Significa «chata ». « Tédiac, l'intédio ». Pode ser de «tédio » ou pode ser de «chato de… » Ai, dia chato, gente. Pode ser das duas formas, tá? e aqui é a palavra no feminino. Aí ela vai contando o porquê, né? A amiga pergunta porquê que ela, porquê que o dia foi tão chato e ela vai contando o porquê. Então, ela fala, ebiam, d'abord, e ela usa essa palavrinha d'abord, que é bem interessante, porque ela marca o começo. Então, primeiro, primeiramente, ebiam, d'abord não revém da passolinha, que eu despertou do ponto ou do ponto. E justificamente, eu não vou voltar. Aí, eu cheguei atrasada. Ensuite, em seguida, então, a gente está marcando aqui uma sequência de acontecimentos. Ela está usando uma linguagem informal. Não é que ele contou, não, mas quer dizer que ele quebrou, tá? Ele deixou a mão. E aí, eu perdi o todo do meu trabalho. Eu vou ser sincera com você. Eu acho que numa linguagem mais informal a gente poderia falar Jean-Limard. Jean-Limard. Jean-Limard significa... Deixa eu até escrever aqui pra você. Jean-Limard significa... O céu cheio. Jean-Limard... Nem sei se o YouTube vai gostar que eu estou falando essa palavra aqui, mas é bom você aprender, né? Então, me ajuda aí. Manda esse vídeo pra outras pessoas. Jean-Limard. 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 Bem francês, assim, ó. Parece que você enche a boca de ar, sabe? Seguindo. Se é para o meu nome, então, eu disse essas coisas horríveis de vez em quando. Então, a amiga tenta acalmar ela, né? É, realmente, bem chato. Mas, bom, essas coisas acontecem, né? De vez em quando. E aí, o que ela vai responder? Oui, eu sei necessário parar. Sim, eu sei, mas não para por aí. Aí ela continua, ó. Ela tá passando. Fui dia horrível. A gente vê de novo aqui a palavra enlouïeuse. Então, o café não é que estava horrível e o chefe só deu tarefas chaves para ela. Mon chefe na fé que, na fé que, significa só fez isso. Ele fez apenas isso. Jean-Limard, 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 não parece chaves. Essa sangra é que no jornal é difícil, não é fé. Ah, realmente, parece um dia difícil. E por coroar tudo isso, ou seja, ir para completar, no português a gente falaria assim, né? Ele acabou de ser aqui no voar, quando Jesus saiu do trabalho. Jean-Limard, a rapina era mais ontem. Mas só choveu quando saiu do trabalho. E não é que eu tinha esquecido que o guarda-chuva era em casa? Essa é uma expressão que existe em português. É a gota d'água. É o que ela tá aí completa, né? É a gota d'água que faz transbordar o vaso. É assim que a gente fala em francês. Mas se você falar só, se ele é muito do, dá para entender também, tá? A gente vai ver se olhar lá também. C'est vraiment la poise, o Jean-Louis. O que é c'est vraiment la poise? Quise é uma expressão informal também, para falar que dia de... Que dia horrível, que dia de mau humor, inclusive. C'est vraiment la poise, é tipo você fala mal-humorada, tá? E aí, vamos completar aqui o nosso diálogo. Oui, je suis vraiment énervée. Sim, eu tô realmente irritada. Jean-Némar, do 7 de journée. A gente já tinha visto aqui a expressão Jean-Némar, e ela aparece aqui de novo. Não aguento mais, porque eu já puxei e decidi. Je comprends parfois, il estrago de se plandre. O que seria se plandre? Essa expressão também é meio esquisita. Se plandre, significa reclamar também. Então, a gente pode falar rous-pet-é-sou-plandre. Será que a gente pode falar reclamer? Não. Reclamer em francês tem um sentido um pouco diferente. Reclamer é pedir algo. Algo que você tem direito. Então, eu não posso, tipo, reclamer no votado. Posso pedir a minha comida, exigir que chegue. Mas a gente não vai reclamar no mesmo sentido que em português, tá bom? E, voilà. E aí, ela compõe, então. Parfois, ele é bom de se plandre um pouco por se sentir melhor. Às vezes, é bom, a gente reclamar um pouco, pra gente se sentir melhor. Tu veux qu'on aí boire um ver pour remonter le moral? Remonter le moral, essa expressão significa pra se sentir melhor. Você quer que a gente vá tomar alguma coisa? Pra você se sentir melhor, pra você se sentir... Pra você virar essa página. Remonter le moral. Ça sera genial. Merci. J'espère que ça ira mieux. Rame un ver. Então, amiga, aceita. Bom, aqui a gente viu o diálogo, mas tem mais um aspecto interessante pra gente ver, que eu falei pra você desde o começo da aula, que a gente ia descobrir. Os franceses fazem uns sons meio estranhos. E alguns desses sons, vários deles, servem, na verdade, pra gente reclamar. O primeiro deles é o... Pode ser assim, ó. Ou... Peraí, nem consigo fazer. O que que seria esse? Seria um... Eu não sei. E é meio estranho, porque as pessoas podem falar assim... Se eu fizer sal ou sal? Eu posso dar... Parece um feridinho, sabe? E aí... Ou eu posso dizer com um F. Tipo, eu não sei. Sei lá. Seria um... Sei lá. A gente pode bufar. Como que a gente bufa? Enche o bucho cheio de ar e às vezes até o ar vibra, né? Ó. Isso é bem comum em uma criança. E aí, quando eu compras levei, isso eu lembro que já tive alunos, até na época que eu dava aula particular, já tinha acontecido isso, de alunos acharem que era uma estrela ou falta de respeito. Tudo bem que não é a coisa mais respeitosa do mundo, mas não é uma estrela ou falta de respeito. Isso é algo comum. É um traço cultural comum. E de linguagem, tá? Então, bufar também pode ter um sentido de reclamação, de tédio, de não saber alguma coisa. Aí a gente tem a famosa expressão e aí, presta atenção. Porque essa expressão, se eu falo ela assim, ó, ela é positiva. Se eu falo ela assim, ó, aí ela é negativa. Então, dependendo da entomação que eu dou, fica positivo ou negativo. Aí a gente tem o bof, que a gente já viu, que significa mais ou menos. Bof. Bof. E a gente tem uma outra entomação que é um pouquinho diferente, que é de dor, né? Em francês a gente fala AYÂ! AYÂ! A gente não fala AYÂ. A gente fala AYÂ! Tem que falar esse AÂ no final. AYÂ! AYÂ! Obrigado.